No nosso quadro Prato Feito de hoje, você vai aprender uma versão diferente do tradicional cuscuz. É o cuscuz asiático. Conhece? Já ouviu falar? Não pensa que é uma receita cara não, viu? O melhor é que você pode adaptar os ingredientes. Vamos lá então conhecer esse cuscuz? Roda aí, Michele Rosa, conta pra gente. Saboroso, nutritivo, barato e fácil de fazer. A gente tá falando dele, do cuscuz. O cuscuz é um prato bastante democrático, tá? Isso porque são várias receitas que a gente pode fazer, né Emília? A Emília tá aqui com a gente e é ela quem vai nos ensinar hoje a fazer esse prato. Porque na verdade a gente vai fazer um cuscuz asiático. Qual que é a diferença do que a gente tá acostumada a comer, Emília? Bom, a base é a mesma, tá? Você vai usar a semolina granulada. Como você disse, é bem democrático. Depois que você hidrata ela, você pode acrescentar os ingredientes que você quiser. Eu, como eu gosto de comida asiática, eu resolvi juntar duas coisas que eu gosto. Que é essa base aqui com ingredientes que se usa na Ásia. Então lá usa-se bastante kiabo, o alho poró, né? Eles usam manteiga também, cebola, alho. Eu vou usar o limão pra dar acabamento e vou usar frango, né? Que é um ingrediente fácil, a gente tem aqui num custo super barato e fica super bom. E esse prato aqui é bastante acessível. Quanto que fica com todos esses ingredientes, mais ou menos? Quando eu quero, vou no supermercado, compro tudo isso. Vai, Emília. Olha, eu acho que o mais caro seria a sêmula, né? Mas assim, por exemplo, pra duas pessoas aqui vai dar mais ou menos, acho que uns 25 reais, mais ou menos. Eu acho que não passa disso, não. Gostoso, nutritivo e barato, vai. Exatamente. Então vamos aos ingredientes. Para fazer uma porção para duas pessoas, você vai precisar de 300 gramas de frango, 8 quiabos, 100 gramas de cuscuz, cebola, alho, sal, manteiga e alho poró. Esses são a gosto. Primeiro, pique todos os ingredientes. Depois, coloque o cuscuz de molho. Para 100 gramas de cuscuz, use 200 ml de água por cerca de 5 minutos. Na sequência, frite o frango no azeite ou no óleo, como preferia. Quando o frango estiver quase frito, acrescente o quiabo, o alho poró e a cebola. Depois que você lamina os legumes, que os legumes sempre demoram um pouquinho mais de tempo, né? Tem que laminar o frango também em tiras e depois hidratar a sêmula. Eu usei aqui 100 gramas de sêmula e eu usei dois copinhos desse, tipo americano, que dão 200 ml. Na verdade, 100 gramas é um copinho desse aqui, só para ficar mais fácil. E dois de água. Hidrata e você vai colocar a manteiga, mais ou menos uma colher de sopa. Agora, se for vegano, usa só azeite, tá? E o azeite eu uso depois para dar acabamento. Aí você vai, tira as tiras do frango, vai refogar e depois você acrescenta os legumes já laminados. E depois, no final, a sêmula já hidratada. Ele é um prato único. Vai tudo junto, já vai tudo junto na frigideira e depois tudo junto para o prato. Agora, demora muito para hidratar ou é rápido? É rapidinho. É só a água aquecer e ele vai demorar, tipo, 5 minutinhos, 6 minutinhos para hidratar. É muito rápido. Agora, uma curiosidade. Todos esses passos que vocês viram até agora, a Emília fez sem colocar nenhum tempero na panela. Foi isso, né, Emília? Foi. Eu gosto de colocar quando eu já estou finalizando, porque sal, ele desidrata, enfim, né? Aí eu gosto de colocar mais no final. E agora eu vou colocar o sal, vou colocar o curry e o coentro em pó. Mas também pode ser outro tempero que a pessoa preferir ou tem que ser isso? Se não tiver curry, você pode usar o safrão, que faz parte, né? Coentro é fácil, pode ser ele fresco também, eu até acho melhor. Enfim, mas é porque ele é mais discreto o seco, né? Então tem gente que não gosta muito, então fica melhor. Agora, Emília, eu percebi que você fez o contrário, você não levou o cuscuz até a panela. É, não precisa. Não precisa. Inclusive, ele é um prato que serve a temperatura ambiente, ele não precisa ser quente. Perfeito. Você pode até usar essa base se você quiser fazer uma salada, por exemplo, se você quiser servir frio, não tem nenhum problema. Se você quiser usar ingredientes frios, né, tipo embutidos, enfim, essa base ela serve pra tudo. E agora do jeito que tá aqui, olha só, a gente já pode se servir e só se deliciar com esse cuscuz. Olha, gente, bonito tá, só que agora eu vou experimentar pra saber se realmente tá gostoso, Emília. Vamos lá. Mas olha, antes de eu experimentar, eu quero saber uma coisa. O cuscuz, ele pode ser servido com outro alimento, com outro prato? Pode, que no caso, por exemplo, você poderia fazer ele sem frango, aí ele serve fácil como acompanhamento de qualquer outra carne, peixe, enfim. Você pode usar só a base da semolina. Aqui no caso já é um prato composto, né, um prato único, porque ele já tem proteína, já tem carboidrato, já tem verdura. E quando que a gente pode comer? Qualquer momento do dia? É, qualquer momento. Eu acho ele super fácil de fazer, nutritivo, né, qualquer hora. E não é pesado, né, é leve. É, leve. Então, vamos lá. Vou experimentar, hein. Hum, é bom mesmo. Tá aprovado. Que bom, você gostou. Gostei, eu gosto desses pratos que você não usa tantas panelas, né, e é um prato, pelo que eu entendi, se você tirar o frango, pode ser um acompanhamento de um churrasco, de um peixe assado, de alguma coisa ali, dá pra você preparar aí. Esse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, né, Record TV Goiás, pra você acompanhar, fazer em casa, né. Eu gosto dessas cozinhas, dessas receitas, que você pode adaptar de acordo com o seu gosto, né, os temperos que você gostar, pode fazer uma adaptação, isso é muito bacana mesmo, né. Vou fazer, viu, vou fazer. Imaginei ali uma carne de sol desfiada, um churrasco, pra acompanhar um churrasco, bom demais da conta, viu. Então fica aí a dica pra você que tá acompanhando a gente, o Balanço Geral. Tchau.